A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é transigente Para os amigos poétis Eu fiz essa canção Para os amigos poétis Eu fiz essa canção Canção que vem do coração Canção que vem do coração As promessas nas palavras dos poetas São verdadeiras Balão de bichos e cerros E árvores Balão de árvores De cachoeira Balão da estrada E também da poeira do céu Balão das nuvens E a terra do que tem Debaixo do chapéu Debaixo do chapéu Essa canção Eu fiz para os poetas E morou no meu coração Canção Fiz para os poetas Poetas Tem palavras severas Palavras verdadeiras Tem palavras severas Sim Yeah Palavras verdadeiras Poetas 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 De paz Poetas De guerra Poetas De guerra De menos Poetas E mais um homem Essa canção eu fiz vários poetas Do coração Poetas do coração Essa canção eu fiz vários poetas Do coração Poetas do mundo Poetas do ar Poetas que vivem Sempre a sonhar Poetas do mundo Poetas do ar Poetas do céu Poetas do mar 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 Obrigado.